É, o show aqui não para e dando continuidade está aqui os irmãos de Cris e aqui na minha esquerda eu vou falar com um deles, você é o? Eu sou o Robson Robson, você? Sou o Cris O Cris Eu sou o Wagner Eu não falei que é um pessoal bonito? Dá uma olhada aí, olha uma olhada, olha que bonitinho que são e esse grupo está com muito sucesso e fazendo jogo do que é clube, casa noturna aqui, Campinas e região você pode contratá-los, mas antes, depois ele vai dar o telefone antes vamos cantar o primeiro número, que número que é? A gente quer apresentar aquela, a Fragmentos de Um Amor Perdido, que é a música de trabalho nossa Vamos lá maestro As estrelas mudaram de lugar E de um jeito diferente eu passei a ver a vida Teu sorriso não deixa o meu olhar E alguns anos se passaram sem você aqui comigo Seu retrato, te confesso, ainda está em minhas coisas Datas comemorativas que marcaram nosso amor São pedaços de mim e de você Fragmentos de uma história tão difícil de esquecer Eu não sei achar motivos pra viver Eu cansei de ser assim Mais uma vez Fui presa fácil Dessa solidão Tira isso de mim E me ajuda a ser feliz Tanta coisa boa Eu tenho pra te dar Mas o tempo me impediu de te encontrar Eu faria qualquer coisa pra voltar E mais uma vez te amar Em seus braços minha vida entregar Seu retrato, te confesso, ainda está em minhas coisas Dadas comemorativas Dadas comemorativas que marcaram nosso amor São pedaços de mim e de você São pedaços de mim e de você Fragmentos de uma história tão difícil de esquecer Eu não sei achar motivos pra viver Eu cansei de ser assim Eu cansei de ser assim Mais uma vez Fui presa fácil Dessa solidão Tira isso de mim E me ajuda a ser feliz Tanta coisa boa Eu tenho pra te dar Mas o tempo me impediu de te encontrar Eu faria qualquer coisa pra voltar E mais uma vez te amar Em seus braços minha vida entregar Tanta coisa boa Tanta coisa boa Tanta coisa boa Eu tenho pra te dar Mas o tempo me impediu de te encontrar Eu faria qualquer coisa pra voltar E mais uma vez te amar Em seus braços minha vida entregar E mais uma vez te amar Em seus braços minha vida entregar Olha aí bonito Gostei do fragmento de Um Amor Perdido Música linda E tenho certeza que vocês também gostaram É os irmãos de Cris Que agora eu quero mostrar aí o CD Pega o CD pra mim aqui o CD Que vocês aqui Olha que vão mostrar lá pro câmera Que tá ali Aqui o trabalho deles Deixa eu virar aqui pra ver os três abraçados Que são três irmãos, viu? Olha aí Olha que bonito aí Tá vendo aqui? Tá bom Agora eu queria que vocês dessem o telefone de vocês Quem é que vai falar aqui Quem é que vai dar o telefone E o e-mail se tiver Vamos lá O telefone pra contato pra shows É o 19-3801-4988 E o pessoal aí ligado na internet O site é www.decris.com.br Lá você tem todas as informações sobre a banda Fotos, vídeos Tem vídeo do Cris com oito anos de idade cantando Tem vídeo nós fazendo uma bagunça lá Pra você conhecer a história da banda E também ouvir as músicas que tá no CD Tem no site lá pra ouvir também Ok Isso aí Os pessoal se deixar Se deixar eles fazem o programa inteiro Que os três tem voz Os três tem voz de locutor de FM Meu irmão é locutor de FM Já foi locutor É que ele largou essa carreira há muito tempo É, mas eles têm voz bacana Voz assim de baixão Não é verdade? A gente puxou nosso avô Nosso avô era um baianão E ele tinha uma voz forte e grave O pai da minha mãe Então eu acho que por isso Talvez a gente acabou puxando essa influência Legal, achei bacana a voz dele E também no canto você vê a voz melhor Porque também sou radialista Eu tenho 45 anos E eu adoro esse tipo de voz E vamos mais um número musical Qual é agora? Vamos fazer agora Quantas palavras? Quantas palavras? Vamos lá, maestro Sabe O que você foi pra mim Ninguém mais foi E por isso estou aqui Sabe O que tenho pra dizer É que o meu amor É vazio sem você Quantas palavras Não quis te dizer Quando você precisava Meu amor Eu não sei por que te deixei E agora estou Tão apaixonado que fiquei Perdido A saudade não faz bem Ao coração Não Não vou ser feliz com mais ninguém Por isso Volta que eu preciso De nós dois Volta que eu preciso Sabe Sabe O que você foi pra mim Ninguém mais foi E por isso estou aqui Sabe O que tenho pra dizer Quando é que o meu amor É vazio sem você Quantas palavras Não quis te dizer Quando você precisava Meu amor Eu não sei por que te deixei Eu não sei por que te deixei Eu preciso de nós dois Eu não sei por que te deixei 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 velha e na fazenda.